Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansaram? Já aproveitaram o tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche? Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo momento, mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e nós continuaremos a ter aula de linguagens. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós iremos estudar, continuar estudando a ortografia e vamos fazer uma análise aí de escrita. Na aula anterior, vimos um exemplo de duas palavras que apresentam a mesma pronúncia, com a mesma sonoridade, mas que apresentam grafias e significados diferentes, que são as chamadas de palavras homófonas. Quem é que lembra aí? Que palavras foram essas? Foram duas palavras, apresentavam o mesmo som, mas a escrita era diferente e o significado também. Quem é que lembra que palavras eram essas? Foram quais? As palavras, né, que foram duas palavras, palavras, as palavras abril com U e abril com L, né? Elas são chamadas de palavras homófonas. A proposta da aula, ela visa uma compreensão dessas palavras e a adequação dessas palavras dentro de um contexto. Essas palavras estavam escritas de forma correta? Sim, existe a palavra abril com U e existe também a palavra abril com L. O que vai indicar se a gente escreveu ou não de forma correta é o contexto em que essa palavra, ela foi inserida. Assim, o que que são palavras homófonas? As palavras homófonas são aquelas que possuem a mesma fonética, o som é o mesmo, abril, abril, é o mesmo. Embora elas signifiquem e sejam escritas de maneira diferente. O significado de abril com U e abril com L é diferente o significado e também é diferente a forma com que se escreve. E isso quer dizer que se trata de duas ou mais palavras que são pronunciadas com sons idênticos, mas que apresentam letras que as distinguem quanto a forma de escrever ou aí do seu significado, como acontece aqui com a palavra acento com SS e acento com C. Acento, acento, o som é o mesmo. A escrita é diferente, um é com SS, o outro com C e o significado também vai ser diferente. A expressão homófona, ela pode parecer estranha, né? Quando vocês ouvem aí essa palavra aí, homófona, que estranho, né? Mas o foco da aula está na compreensão e no significado de cada palavra analisada e que se manifesta nas nossas falas das diversas situações comunicativas em que estão envolvidos. Vejamos aqui o que que são palavras homófona. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Você consegue encontrar a diferença no som da palavra cela, o ambiente de presos ou religiosos, e cela, o arreio do cavalo? Isso mesmo. Apenas pela pronúncia, não conseguimos identificar qual dos dois se trata. Hoje, nós vamos estudar estas palavras que chamamos de homófonas. Agora, vamos olhar a grafia de cada uma. Cela, arreio do cavalo, é grafado com S. Cela, o ambiente de presos ou religiosos, é grafado com C. Por terem sons idênticos, sempre ficamos com algumas dúvidas com relação à grafia. Por isso, é importante sempre prestar atenção nela. Vejamos outros casos. Ascender, acender, acender. Você consegue identificar o significado de cada uma? Ascender com C refere-se ao ato de pôr fogo em algo, iluminar. Ascender com SC refere-se ao ato de subir, elevar. Caçar e caçar. No primeiro, temos o ato de revogar, anular. No segundo, significa perseguir, capturar a caça. Repare que a diferença está novamente na grafia delas. Caçar, significando o ato de revogar e anular, é escrito com dois S. Enquanto caçar, significando perseguir e capturar a caça, é grafado com cedilha. Censo e censo. Aqui, temos a palavra censo grafada de duas formas. No primeiro caso, com C, refere-se à estatística recenseamento. E no segundo, grafado com S, há juízo claro, percepção, conserto e conserto. Também é um caso. Conserto com S refere-se à reparação, enquanto com C é a apresentação musical. Seção, seção e seção são outras três palavras curiosas. O primeiro, com cedilha, diz respeito à divisão, departamento. O segundo, com dois S, refere-se à reunião de pessoas para um determinado fim. E o último, com C e dois S, é referente ao ato de ceder. E, por fim, temos o traz e o traz, que gera muitas dúvidas. No primeiro caso, com o final com S, é sinônimo de atrás, depois de. E no segundo caso, grafado com Z, é uma forma do verbo trazer. As palavras que apresentam sons semelhantes, mas grafias diferentes, são as chamadas palavras homófonas. Agora, vamos ver alguns exemplos de textos com estas palavras? A portuguesa bateu uma arilha por 3 a 2 e faturou a Copa Paulista, que o título sirva para a Lusa montar uma equipe digna para acender da Série D à Série C já em 2021. A gente precisa do fogo. A gente usa para cozinhar, para acender uma vela, para fazer um churrasco. Através do contexto e grafia da palavra acender, identificamos qual o significado dela. No primeiro, com SC, está o sentido de subir, enquanto no segundo, com C, é o de colocar fogo em algo. Segundo estudo, México, Chile e Argentina deixam o Brasil para trás na corrida pela vacina. Unidade de saúde improvisada traz transtornos para trabalhadores e pacientes. Aqui, também identificamos qual variante se trata de acordo com o contexto e a grafia. No primeiro caso, com S, temos o sentido de ficar atrás, enquanto no segundo, com Z, temos o verbo trazer. Agora, você já sabe diferenciar as palavras homófonas e, com certeza, prestará mais atenção na grafia delas. Nós nos encontramos em uma próxima aula e bons estudos! As palavras homófonas são também chamadas de palavras homônimas homófonas ou de homófonos, que significa aí a mesma coisa. São palavras que apresentam o mesmo som, porém têm uma escrita diferente e têm um significado diferente. Vamos falar sobre palavras homófonas. Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos começar com acento com C e acento com SS. Acento com C significa sinal gráfico, né? Pode ser o acento de circunflex, acento agudo, tio. Acento significa sinal gráfico, quando é escrito com C. E acento com SS significa lugar de sentar-se. Aí a gente tem a aplicação dessas palavras dentro de frases. A palavra rubrica tem acento, sinal gráfico. O nome acento aí tem um significado sinal gráfico. Esse acento está vazio, já indica o quê? Uma cadeira, um lugar. Aço com C cedilha e aço com SS. Aço com C cedilha é esse material, né? Que é utilizado para fazer panela e tal. E aço com SS indica o verbo assar. Então, aço com C cedilha é uma liga de ferro. Aço com SS, o verbo assar. E aí a gente tem a aplicação dessas palavras dentro de frases. Olha só. Indicando aí liga de ferro. Mandei pôr uma porta de aço no armazém. Aço com C cedilha. Por quê? Significa liga de ferro. Amanhã de manhã, aço um bolo para a lanchonete. Aço com SS. Por quê? Porque indica o verbo assar. Alto com L e alto com U. Alto com L é de altura. E alto com U é algo de si próprio. Por exemplo, ele sempre foi muito alto. A gente está falando sobre comprido, elevado. Aí é com L, certo? O artista fez seu autorretrato. Alto com U. Por quê? Porque é de si próprio. É algo de si próprio. Autorretrato, autobiografia. Vamos para o próximo exemplo. Apressar com SS e apressar com C cedilha. Apressar com C cedilha é estimar preço, negociar. Certo? Apressar com SS é acelerar, adiantar. Então, vamos ao exemplo. Vamos apressar o passo, por favor. Apressar, tornar mais rápido. Então, escrito com SS. O gerente da loja vai apressar a nova mercadoria. Vai definir o preço da mercadoria. Então, apressar seria com C cedilha. Arrochar com CH e arrochar com X. Arrochar com CH é apertar, agarrar, aquela dancinha rocha, né? E arrochar com X significa tornar algo roxo, como aconteceu aí com o cabelo da garota. Então, por exemplo, não vou me arrochar nesse vestido justo. Apertar com força. Esse soco vai arrochar a sua face. Tornar roxo. Aí já é com X, certo? Brocha com CH e brocha com X. Brocha com X é aquela brocha utilizada em pintura, né? O pincel de pintura, um pincel grande. E brocha com CH já é prego, não é um tipo de prego, um tipo de taxinha. Então, por exemplo, use uma brocha para prender o fundo da gaveta. Nesse caso, brocha com CH, porque significa o quê? Prego, taxa. Você precisa de uma brocha para caiar esse muro. Nesse caso, pintar o muro, né? Então, seria brocha com X ou CH com X, porque indica um pincel grande, certo? Caçar com C cedilha e caçar com SS. Caçar com C cedilha significa perseguir, capturar. Com SS significa anular, invalidar. Por exemplo, vou caçar o mandato de tal prefeito, de tal governador, presidente. Caçar no sentido de anular aquela candidatura ou mandato, certo? Então, por exemplo, é proibido caçar animais nessa área. Significa perseguir, capturar, né? Esse caçar aí, se significa perseguir, capturar, é com C cedilha. É possível caçar um mandato presidencial? Olha a pergunta. Nesse caso, indica anular esse mandato, invalidar esse mandato. Aí, caçar será com SS, certo? Vamos para o próximo exemplo. Calda com U e calda com L. Calda com L é calda de chocolate, um líquido doce, né? E calda com U, o rabo de um animal. Então, você pisou na calda do gato, indica rabo. Então, é com U. A calda de chocolate ainda está quente. A calda indica o líquido doce. Então, seria com L, certo? 100 com C e 100 com S. 100 com C refere ao número 100, dinheiro, certo? E 100 com S, indica aí, nesse caso, 100 vai significar a ausência de algo. Por exemplo, você pode me emprestar 100 reais? Aí é com C, porque indica o número 100. Estou sem paciência para essas confusões. Indica falta de paciência. Então, neste caso, seria com S. Serrar com C e serrar com S. Serrar com C indica fechar. Serrar com S indica cortar. Então, se na frase você querer dizer que vai cortar algo, aí é serrar com S. Se é fechar algo, aí seria com C, certo? Teve de serrar os olhos por causa da claridade intensa. Então, teve que fechar os olhos por causa da claridade intensa. Aí seria com C. Se você colocar com S, significa cortar os olhos. Aí estaria errado, né? Aí no outro exemplo nós temos. Você vai serrar essa madeira toda sozinho? Significa cortar com serra essa madeira. Então, neste caso, serrar seria com S. Cheque com CH e cheque com X. Cheque com X indica aí, lembra aí do jogo de xadrez, né? Indica aí o risco de ameaça. Quando a gente fala cheque mate, né? Que a gente aí conseguiu derrubar o rei. Então, risco de ameaça, a gente utiliza cheque com X. E se for o documento para pagamento que a gente utiliza lá, que substitui o dinheiro, aí é com CH. Então, posso pagar com cheque? CH. Por quê? Porque é documento de pagamento. O rei está em cheque. Aí o risco de ameaça. Aí já seria com X, certo? Cinto com C e cinto com S. Cinto com C, o acessório que a gente utiliza para calças. Parti a fivela do meu cinto com C. Sinto saudade de vocês. Já indica sentimento, o verbo sentir, né? E aí seria com S. Conserto com C e conserto com S. Conserto com C indica um espetáculo musical. Nunca vi um conserto da minha banda preferida. Conserto com C, porque indica um espetáculo musical. Quanto custará o conserto da televisão? Já indica uma reparação, certo? De algo. Aí seria com S. Ouve com H e ouve com O. Ouve com H é o do verbo haver, certo? Ouve um tiroteio no morro ontem à noite. E ouve com O, sem o H, indica o verbo ouvir. Minha avó já não ouve bem. Voz com Z e voz com S. Que linda voz você tem. Voz com Z indica o som humano, a nossa voz, certo? Quando a gente fala. E voz com S indica o pronome pessoal. Vós sabeis que isso é mentira? Indica o que aí? A segunda pessoa do plural. Mal com U e mal com L. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Se você puder substituir por bom, é mal com U. Se você puder substituir na frase por bem, será mal com L. Meu filho está passando mal. Poderia passando bem. Então, seria mal com L. É muito mal o que está acontecendo? Antônimo de bom. Então, neste caso, seria com U. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho, eu trouxe aqui a dica para vocês. Olá, crianças. E aí, tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre a utilização do mal com U ou mal com L. Vocês sabem como utilizar? Quando nós devemos utilizar o mal com U e quando nós devemos utilizar o mal com L? Então, fique ligado que hoje vocês vão aprender. É bem facinho. É só ficar aí de olho e ouvidos atentos à nossa dica, certo? Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então, para você saber se se escreve com U ou com L, só é você substituir por bom ou bem, certo? Por exemplo, o menino mal, o menino mal, esse mal é com U ou é com L? Deixa eu substituir aqui pela palavra antônima, né? Que seria o menino é mal, então o menino é bom. Bom é o contrário de mal com U. Então, em o menino é mal, seria aí o quê? Escrito com U, mal com U. E se eu disser assim, a garota é do bem, a garota é do mal. Observe só, se eu escrever a garota é do mal, esse mal ele é com L, porque o contrário na frase seria bem. Então, bem é o contrário de mal com L. Neste caso, nesta frase, a menina é do mal, seria o mal aí escrito com L. Entenderam? Então, é preciso apenas que a gente substitua na frase por bem ou bom. Se você conseguir substituir o mal por bom, significa que esse mal é com U. Se você substituir na frase por bem, significa que o mal é com L. Vamos ver? Observe as diferentes grafias. Alternativa A, você não é um mal menino. Por que esse mal ele é escrito com U? Porque dá para a gente substituir por bom. Observe, você não é um bom menino, porque o contrário de mal é bom. Alternativa B, não desejo mal a ninguém. Esse mal é com L, porque pode ser substituído por bem. Não desejo bem a ninguém. Então, mal seria com L. Alternativa C, vovó falou mal. Vovó falou bom ou vovó falou bem? Vovó falou bem. Se eu posso substituir a palavra mal por bem, significa que o mal, ele deve vir com a letra L. Agora, observe essas frases. Vamos ver se vocês compreenderam. Se a gente escreve com mal com U ou mal com L. Só é a gente falar bem ou bom. Ele é um bom ou bem profissional. Um bom profissional. Então, mal é com U. Ele está trabalhando mal com U ou com L? Ele está trabalhando bem ou ele está trabalhando bom? Ele está trabalhando bem. Então, mal com L. O chefe está de bom humor ou bem humor? Bom humor. Então, é mal com U. O empregado foi mal treinado. Esse mal é com U ou com L? O empregado foi bem treinado ou bom treinado? Bem treinado. Então, mal com L. Ele é um grande, bom caráter ou bem caráter? Nesse caso, bom caráter. Então, mal com U. Comportou-se muito bem ou muito bom durante a reunião? Muito bem. Então, se é bem ou contrário de bem? Mal com L. Sempre foi um mal aluno. Sempre foi um bom aluno ou bem aluno? Bom aluno. Nesse caso, mal com U. Você não sabe o bem que ela me faz. É o bem que ela me faz ou o bom que ela me faz? O bem, né? Bem é o contrário de quê? Mal com L. Nesse caso, a frase deve ser escrita com mal com L. Então, concluímos que mal com U, que é um adjetivo, né? Ele é antônimo de bom. Ele é o contrário de bom. Então, se eu conseguir substituir por bom, então a gente tem que escrever mal com U. Por exemplo, mal menino. Bom menino. Mal é o contrário de bom. Ambos são adjetivos. Mal com L é um substantivo. E é antônimo de bem. Por exemplo, não desejo mal a ninguém. Não desejo o bem. Mal é o contrário de bem. E são substantivos. Mal com L também pode ser e adverbo de modo. E antônimo de bem. Por exemplo, vovó falou mal. Vovó falou bem. Mal, nesse caso, é o contrário de bem. E são adverbios. Compreenderam? E aí, gostaram da dica? Vamos voltar à aula. E em breve a gente volta com mais uma dica. Aqui nós temos palavras homônimas, homófonas e homógrafas. Caso vocês vejam esse nome, para que vocês saibam a diferença entre essas palavras, certo? Aí a gente tem uns tipos de palavras. As palavras homófonas, quais as características desse tipo de palavra? O som é igual, como aconteceu com abril, com L, abril, com U, com certo, com C, com certo, com S. O som é igual. A escrita é diferente. O significado é diferente. Como cozer com Z é de cozinhar. Com Z, cozer com S é de costurar. Já as palavras homógrafas são aquelas palavras que apresentam o som diferente, a escrita é igual e o significado é diferente. Como começo significa início, escreve do mesmo jeito e começo já é diferente. A escrita é a mesma, porém, o som é diferente. Começo e começo. Começo de verbo, do verbo começar. E começo significa início. Então, escrita é igual, som é diferente, significado é diferente. São palavras homógrafas. E palavras homônimas são aquelas palavras que possuem o som é igual, a escrita é igual, mas o significado é diferente. Como rio, que significa o curso da água fluvial, o rio. E rio, que indica o verbo rio, né? Eu rio, certo? A escrita é igual, é igual. O som é igual, é igual. E o significado é diferente. Aí a gente fala que são palavras homônimas, certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido e aí eu encerro com uma trava-língua, né? O sabiá não sabia que o sábio sabia, que o sabiá não sabia sobiá. E aí a gente vê que tem muitas palavras que se assemelham quanto à forma escrita, quanto à pronúncia dessas palavras, né? Porém, apresentam aí significados diferentes e a gente tem que aprender a utilizar essas palavras, analisando o contexto em que elas estão inseridas. Certinho, gente? Agora vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, vão ler direitinho as atividades, realizar com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. A prova vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!